A palavra de Deus hoje para o nosso coração, ela é tão linda e ela fala das nossas relações saudáveis. E olha, em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, o que a gente vê como mandamento é simples. Sejam humildes, pacientes e bem educados, suportando-os uns aos outros. Olha que interessante, a gente muitas vezes acha que suportar o outro é só aguentar o outro, né? Mas a verdade não, é dar suporte para o outro. Seja humilde, paciente, bem educado e cuide do seu irmão. Estenda o braço para quem precisa, estenda o braço e sirva a quem estiver ao seu redor precisando do seu suporte e do seu apoio. Isso faz a nossa vida melhor.